O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meus abraços Eu sei o que é que eu faço Mas a falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você se não confia mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho o que esquecer Os caminhos já não tem Outra saída Mas tem o que é que eu tenho? Se não confia mais Não confia mais Vou te ver É isso É isso É isso Obrigado.